Há lugares onde tudo o que se precisa está feito. E lugares onde ainda há muito por fazer. Há lugares com um alto nível de formação. E lugares com muito a aprender. Há lugares onde nada falta. E lugares onde tudo deve ser aproveitado. Há lugares onde os recursos estão à mão. E outros onde é necessário lutar. Há lugares com toda a oportunidade para crescer. E é aí onde estamos trabalhando. No CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, oferecemos apoio para projetos que criam um desenvolvimento justo que beneficie a todos, especialmente os que mais necessitam. Acreditamos que a América Latina tem um privilégio autêntico. Virtudes que não existem em nenhum outro lugar. E que são uma plataforma ideal para o crescimento sustentável. Um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. recursos naturais abundantes que são uma verdadeira bênção. 33% da água do planeta e mais de 40% de sua biodiversidade. Gente com espírito forte e inquieto que precisa e quer desenvolver. Somos um continente que temos tudo para crescer. Mas só falta uma coisa. Oportunidade. E é isso que o CAF oferece. Uma instituição financeira multilateral com mais de 40 anos de trabalho pelo desenvolvimento sustentável e pela integração da América Latina. Como parceiros estratégicos da região, apoiamos os esforços dos países para reduzir a desigualdade e a pobreza. Oferecendo apoio técnico e de conhecimento. Por isso, não hesitamos em promover um crescimento maior e inclusivo, que respeite a diversidade cultural e o meio ambiente. Da América Latina para a América Latina. Um banco. Nosso banco. Um banco de desenvolvimento que entende o que a nossa região precisa. CAF. Mais oportunidades. Um futuro melhor. Um banco de desenvolvimento que entende o que a nossa região precisa de um crescimento maior e inclusão 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 maior.